Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal E galera, já explode nesse likezão Porque é o seguinte Regaça um like, se inscreve no canal Porque é o seguinte, eu tô com o Diogo Eu tirei ele lá do bueiro lá, onde ele tava Aí eu falei, Diogo, vamos gravar Aí o Diogo, beleza Mói tinha coisa O Diogo tava puto ali galera, ele tava com o tablet ali brigando com o pai dele ali Aí começou um bater com o tablet na cabeça do outro É o Netflix É o Netflix Caraca Galera, Diogo e o Agustinem aí Aí é só Não, mas é verdade o negócio do tablet O Diogo saiu pra pegar comida Não tinha comida, aí a gente já sabe Tá com fome e fica com cara de raiva, tá ligado? Todo mundo fica Aí o Diogo foi ver o negócio do tablet Começou a tretar com o pai dele lá É o Netflix Mas, ó Bora Ô, mó bonitinha essa moto que você pegou aí Ih, caramba Ô galera Vai dar ruim Acelera, mano Vai, mano Beleza Os caras mal seguraram ali, cara Oxi Puta Pô, Luiz, aí é fogo, né, mano Caraca, ele caiu a bicicleta na frente dele Eu não consegui voltar Qual que é o veículo? É um carro muito bonito aqui da Pega Olha o Agustinem O Agustinem diferente do Play Qual que é o carro? Nem consegui Beleza É o Spectre É o Esportivo Tá bom Então tá bom Vai Falta velocidade Esse carro é bonito Tá bom, vamos matar a Gal no bagulho, véi Eita, pega Passa no meio do mato Bonito demais Very, very beautiful Beleza, infelizmente Mano, me levaram no final, véi Nossa, eu vi Cara, mas pelo menos tá todo mundo em mim E a gente vai ganhar Porque vai chegar alguém no final Eu confio Tinha alguém perto de você? Eu não vi Não sei Ah, mas sempre que eu chego no final Sempre os caras focam demais em mim, tá ligado? Aí alguém passa Nossa, ansioso Quem tem primeiro? Não sei Tem alguém lá na frente Tem, tem, tem O que tá lá na frente, caiu ou isso? Tá a pé Ah, então vai, ansioso Sai, ansioso Será que dá pra chegar a pé? Dá, não Dá, dá sim Vai, ansioso Dá sim, mano Tem alguém de arma, véi Vai, 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 vai Vou ser ansiosa Ela tá de moto, véi Aham Vai, 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 vai Vai, ansioso Vai Olha o cabelinho, ansiosa, véi Mó, trança embutida da pinta Tá, pega Ela vai chegar Ah, tá O maluco tá a pé ali no bagulho Mano Eu pensei que era o final, mano Sai, vai, vai, vai Vem embora, o Augusto vai te matar Eu pensei que era o final Ansiosa, leva ele, leva ele, ansioso Eu pensei que era o final naquela rampa ali Ah, Augusto Não, não É roubar, não Ô, Augusto Vacilão, Augusto Não, a gente só vai levar do mesmo jeito Não, a gente só vai levar Aí Boa, vai, ansiosa Vai, vai, boa Ô, os caras me levaram no ar, Diogo É muito tryhard, tá ligado? Sim, mano Boa, ansiosa Aí, pega a motinha que voa Tira muito Ó, ninguém rouba não, hein É, não tem como roubar Eu acho que você tem sim O Augusto não vai estragar o vídeo não, né Não, morri Boa, play Morri Vai, ansiosa, tira Tira, tira, vai, bu Vai, essa bu, 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 bu Por quê? Metralho, cara Isso aí arregaça, mano Esse... Essa moto Melhor veículo É o melhor veículo É o melhor mesmo pra UES Não tem nem escapatória, mano Vai, ansiosa Quem tem pena é galinha Não, não Mata, lembra aquela vez? O que eu tava gravando O maluco mal roubou a moto do cara Ele mal voou assim junto, tá ligado? Sim Eu tô gravando a moto do cara no ar, velho Não, eu já roubei umas duas vezes Essa moto aí também, mano Então, tem que ficar esperto Porque o maluco mal Fica... Fica querendo roubar Os caras, é É só não chegar perto dele, tá ligado? Atira de longe Ó, já tem um ali, ó É, ele vai tentar Essas gandulas aí, ó Ó, ó, faz sinança É nessa que tenta atropelar, tá ligado? É O maluco pega o tempo certinho e rouba O bom que essa moto Ai, meu Deus Ai, ansiosa Tu vai perder essa moto aí, velho Meu Deus Ele bateu com o carro Mata os carros primeiro É ansiosa, mata de longe, mano Aí, já era Não tem escavatória, mano Pode tentar fugir que não dá nada Não, nenhum tem escavatória Contra esse míssil aí Não, se ele pular, tipo assim Numa parte que tem uma parede Ele cair atrás da parede Aí sim Aí o míssil pega a parede Atira, ansiosa Não atropela não Mano, ela cai da moto quando atropela Não tem que fazer isso Sim Ó lá, o míssil segue demais, mano Moto é ligueada da pega Sim Tá ligado que é as fezes Mano, nem liga pra esse cara Mata os de carro Ai, meu Deus Olha, ela deu uma porradão ali Ansiosa, ela vai te roubar Ansiosa Ai, meu Deus Pô, o pessoal também é fogo, né, cara Não entrega, né Não é? Ó Bichinha, velho Atira, ansiosa Vai ser roubada Vai ser roubada Se ela soltar um nitro, ela cair da moto Mano, o... O... Essa moto, ela mó para no ar, tá ligado? Só tu parar em cima dele Apontar rápido pra baixo e atirar, mano Só pega assim, cheio, né Aí eu mato isso aí Ó lá, ó Ele vai esconder pra trás do bagulho Ele não vai pegar nele Nossa, pegou Caraca Não tem como não O míssil é muito rápido Uhum Ai, atira no carro, ele tá perto Meu Deus, na minha visão Atira no chão, tá ligado? Ih, caramba Então, eu faço assim Atira no chão Se fosse eu, eu já teria roubado Que, ó, o maluco subiu? Não Ah, ela vai pegar o carro Ah, não, mano Nossa Taca RPG, taca RPG Não é melhor? O cara tá ali mesmo? Com o carro ela consegue atropelar melhor, né? Pô, seu Mano, hein, né? A gente tá ganhando Acho que é o mais complicado de guiar Não, ela tira a roda Ah, ela vai querer pra atropelar Porque ela quer matar, tá atropelando Pois é Agora o cara vai ficar girando ali, ó Ó Caraca, é toda uma novela, né? 30 segundos vai acabar Meu Deus É uma novela mesmo Os caras não entregam Mano, eles tão perderam, velho E tem o maluco que tá roubando? O Augusto caiu no outro time, galera Inclusive, eu não comentei Ó, ele vai cair vivo ainda Vai nada Ele nem caiu, né? Na verdade Sim Ai, ai, ai Só vamos Ai, ai A novela mexicana Ó, ó Ó O que vai ficar nessa, mano? Pra que que o cara enrola tanto, velho? Aí vem o outro da moto Do carro Vai tentar roubar o carro dela Acabou Ganhou Deu, deu novela mesmo A novela Beleza O S é a novela Vamos pra segunda rodada, tá? Galera, é o seguinte Vamos embora aqui Segunda rodadinha Por quê? Mas Maria Mercedes Você não ficou com o Fernando Luiz A gente vai vencer A novela mexicana Isso aqui, velho Sim Ó, grava aquela thumb já Dos carrinhos parados, ó Cacho É a novela mexicana Quer dizer, deu tempo de gravar sim Eu tava gravando Mas Carlos Daniel Nossa, eu me joguei lá embaixo Ah, Antonieta Não faça isso Mas Carlos Daniel Eu não posso ficar mais com ela Não, é Maria Antonieta Mas por que, Frederica? Porque ela tem um pinto Não tem Que isso Tá ligado? É a imóvel A novela mexicana O cara vindo aqui E aí, Flávio? Voltei Caraca O Augusto é um desgraçado, velho Não, você que tá invadindo o barraco Eu invadi o barraco do Augusto, Jorge Porra Invadi a casinha do Augusto Ah Esses caras com arma aí, velho Que arma? Arma do alienígena lá, lá Tá me acertando É o sniper? Enviar Sai, mano Para de roubar, velho Te matou na arma? Ele não, nego Matou Matou Ô, louco Sacanagem isso, velho Vou detonar, hein Se for do comando Se for do comando, vai detonar? Vou detonar Beleza, beleza Vamos ver se vai liberar Ou tá nesse quadradinho aqui, né? É, entra aí, Diogo Ai Ah, ele não é do comando, não Não é de nenhum comando Ah, então é por isso E até voltaram pra expulsar ele, né? Meu Deus O cara me empurrou pra dentro do quadradinho Como assim? Ah, tu parou o carro ali? Tipo, eu tinha parado o carro em frente Só que não dava pra entrar Porque ele tem, tipo, um nível um pouco mais alto Aí veio um cara e bateu atrás Aí o meu carro voou dentro Aham Meu Deus Foi, foi Acho que foi Parece que eu não atrapalhei ninguém Caraca, velho Eu quase peguei ele, mano Nossa senhora Tem cara voltando, parece Matou o que? Três dados? Três dados, três dados O cara chegou? Ah não, ele tá aí embaixo Não sei Tá de moto aqui atrás Nossa, esse cara é meio lardo Ah, ele é mó ruim pra recuperar, velho, bagulho Mano, o cara passou, velho Passou do ataque no final Derruba ele naquela parte Nossa Nossa, passou dois Passou Errou Ele caiu Ele caiu no final O Pão tá lá ainda Ah, mas o... Ah, nossa, o Pão caiu lá embaixo E ele voltou pro começo, velho Que otário Ah, se ele voltou pro começo, ele não roubou, não Não, voltou pro começo aqui já terminava É o final Voltou pro final Ele caiu lá no meio Nossa, se ele estivesse aqui, ele ia estourar, velho Vou chamar ele de tudo que é nome Matrão Ah, mó roubou, mano O cara caiu Ah, tão ferrado Se eu cair, eu vou mó voltar lá pro finalzinho do bagulho Vai pro finalzinho? Eu vou roubar ele e a moto dele Facilão Mano Seu Dioguidos Eles estão com novela mexicana Também vou fazer novela mexicana Vem pra cá Novela mexicana O trama das nove Saia do carro E fuja da moto Perpétua Só que ele vai matar Ele fica atirando Filão Ladrãozinho Ó Tá com medo? Ele fugiu Eu quase roubei Joaquina, tome cuidado Mano Quase 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 Ele deve ter pegado RPG, né Que eu pensei Eu vou roubar a moto Jogar a moto no chão Destruir ela E matar no chão Só que eu ia mandar mensagem pra ele De ladrão Ladrão Só que eu fui mandar a porra da mensagem Caralho Vem cá, vem cá, mano Vem no soco Vem você no soco aqui, meu irmão Ó Aqui, ó Vem cá, ó Vem aqui na minha frente Se você tiver coragem Vem aqui na minha frente, ó Você, ó Vem aqui, ó Aqui Vem Tá pega Ele tá mó desfilando Nossa Sobrou eu Aí, ansiosa Viu como é que faz? Ele tá perdido Quase se matou O que ele tá fazendo? É um ladrão, ele O que ele tá fazendo, véi? Ele tá prolongando os capítulos, mano Na próxima temporada da novela mexicana Anteriormente em US Ah, acho que ele vai descer da moto E vai tacar RPG em mim, mano Anteriormente, hein Menino do bairro Vai bater em mim Menino do bairro Anteriormente, hein Menino Zil Menino do bairro Rouba ele, Zil Nossa Eu tô dando o dedo pra ele Nossa, tinha que ter roubado Anteriormente, menino Zil do bairro Também randone, Romeu Zil do bairro, tá ligado? Canta a música da intro Canta a música da intro É no sauna Menino lá do bairro Eu sou Meu Deus O SBT Caraca Eu mal lembro dessa novela Eu era mó criança É Maria do bairro, pô Por isso Minino do bairro Passou 52 vezes no SBT O Tio Scrasso, o que ele tá fazendo? Sei lá Ele tá parado Acho que ele ia pegar a arma, né? Não Não Ele tá fazendo suspense na novela Tá fazendo suspense Quem matou o Linil? Desgraçado Caralho Mas eu sou o Thanos Eu sou o Invencível, né? Morreu Não Eu vou Você? Eu vou tá vivo na próxima rodada Fica vendo Tá bom Galera, vambora Rodada 3 Mano, esse vídeo vai ser uma novela, mano Realmente Tá 1 a 1, né? Ai, meu Deus Acho que vai ser meia hora de vídeo, cara Não, corta, pois A gente ficou fugindo, não Ficou demorou muito Olha o cara me roubando, velho Valeu, ansiosa Vou pegar a moto verdinha Dá Ele segura o triângulo Sai, sai É verdade O Augusto querendo me matar aqui no começo já Era você ali na porta? Eu nem cheguei no container, Augusto E você jogando o carro É não, é nem Mensará Suizelzinho Ai, quase morri Pô, a galera não sai do bagulho aqui Ô, o Bial tá bugado pra fora da parede, velho Caraca Ai, caraca Olha os caras tudo aqui, mano É o Luiz, na verdade Ele tá mal bugado pra fora da parede Ai, voltou Caraca Espera a galera aí, velho Quase Bial não morre, não O que você acha de eu pegar a moto Eu queria levar vocês de moto Não, morri A gente vai perder Porque os caras, eles gravam o vídeo Eles são mais tryhard que nós Os caras são como as lanches As motos são como... Eu tava indo rapidão, velho Pra ninguém me alcançar E os pedestres Só que eu caí no final do fininho Eu bati a cara, na verdade Esse cara chegou no fim, velho É um pouquinho, é um pouquinho É melhor no bagulho Não, quem tá na frente Chegou? Chegou no fim, né Caraca Boa, mata os primeiros aí Chegou mesmo, velho Boa, mano Que isso, velho Nossa, não chegou não Que isso Chegou sim Eu vi Chegou? Já mata alguns Caraca Pô, mata aquele pão bigodão ali Ladrãozinho Mata esse Augusto Gamer aí também O Augusto Gamer Mata o pão bigodão Novela mexicana No episódio anterior Ah não E no antepenúltimo episódio Na novela mexicana É Quem que era que tava segurando pra caramba lá Putz, não lembro Também não lembro mais A gente mó cabeça de galinha, né, literalmente Acabei de titica 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 Galera, vou fazer o seguinte, eu vou cortar, beleza Por causa dessas novelas mexicanas aí tá complicado Galera, vambora aqui Quarta rodada Vambora Se a gente conseguir, fica meio novela mexicana Acucaracha 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 Novela mexicana tem que cantar louco Acucaracha Não, não posso caminhar Caraca, levou Não Caraca, foi eu, céu A milhão no Augusto Detonaram minha moto aqui, véi Mano, mas tem um caio lá Eles conseguiram Nossa, tava vivo da pega aqui Tô vivo aqui Faz aí Caraca É Caraca Que isso, tio Quase caiu em cima Eu ia te atropelar, boa Não, cara Vai, 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 vai Espera aí, cara Tô de brando sem flare, cara Ah, eu tenho flare, sim Mano, a malta Augusto saiu voando e ele não foi Desgraça Tá aqui embaixo Caraca, velho Eu tô em cima, eu tô em cima O Zealot foi seco no Augusto, velho Não, o Augusto foi encarado, velho Boa, caiu Que meu Deus, mano Boa, aí é cara Seu time é 10-10, irmãos Luanzo é um, mano, um rachador, velho Só assim pra ganhar luz, roubando Caraca um cara de carro lá dentro do bagulho Vocês viram o que aconteceu? O que o Luanzo fez comigo? Vixe, atropelou e caiu Caiu Mano, não adiantou nada Rachador, velho Ei, você é o rachador Ei, você é daquele time que só ganha roubando O que é? E é desse jeito que é, baby Ah, mano, expulsa esse Deadpool aí, velho Tá roubando, né, então Ele tá armado, mano Ele tá armado? É do seu time Ah, ele é do nosso time? É Tô louco Os meios já botaram pra expulsar ele Eu também botou Cai, mano Nossa Matei lindamente Ó, vai chegar, hein Vai chegar, hein Eu matei Ih, caiu Caiu sozinho no ranar Vai chegar ninguém Pô, o último tá aqui O cara tá com arma, velho Quem é que tá com arma? O nosso time Deadpool, lá Olha lá, matou ele Tem um maluco no barco ainda? Meu Deus Tinha, né, mas o Deadpool matou atirando Tem um aqui de vocês Pois é Não, gordo Ah, meu perdi velocidade Pô, Deadpool Ah, ele vai passar, ele vai passar Deadpool é o grande vilão, hein Da novela mexicana Ah, vai passar Passou, maluco, eu acho Não Passou ainda não Deadpool vai matar ele Matou Ah, Deadpool vacilou, mas sempre Deadpool é o grande vilão Escondido entre os mocinhos do bem Na novela mexicana Pois é Caralho Eu acho que ele era o padre, tá ligado? Sempre é o padre, velho Meu Deus Oh, reverendo Reverendo o Sam Olha o cara aqui, galera Oxi O cara caiu morto aqui já, mano O cara é uma gatinha Galera A gente venceu a novela mexicana O vilão Venceu no final Era o padre gay Fez a gente ganhar Cara ladrão Cara ladrão demais, velho Enfim, galera Vou ficar por aqui, beleza Os caras roubaram ali, mano Pegaram arma, velho Como assim, mano? Muito zoado isso aí Acho que ele solicitou munição, né? Não sei Ele não era do comando ali, ó Não era do comando Eu falei isso mais cedo Caramba, ladrão, velho Galera Tamo junto Espero que vocês tenham curtido A gente se vê aí no próximo vídeo Com a novela mexicana Valeu, falou Obrigado